E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal, lembrando todos, se inscrevam, deixem o seu like, acionam o sino, compartilhem o vídeo, mandem comentários também. O vídeo de hoje pessoal, vou fazer o unboxing de um tênis, vou fazer o unboxing aqui, abrindo a caixa desse tênis aqui ó, esse tênis é o tênis da Nike, é o Air Jordan 1, beleza? Então aqui ó, aqui a parte da frente né, a tampa da caixa, onde tem o Jumpman, aqui ó, essa parte da caixa aqui, deixa eu pegar o foco, mostrando o modelo do tênis, Air Jordan 1 Meet, tamanho, código de barro. Aqui do outro lado da caixa, tem o Jumpman, embaixo da caixa, aqui ó, do lado direito, é o fabricante, ó, esse tênis foi fabricado na Indonésia. E agora eu vou abrir a caixa, para mostrar o tênis. Então aqui pessoal, ao abrir o tênis, temos um adesivo aqui, o adesivo do Jumpman. Olha o tênis aí, só. Esse daqui é o Air Jordan 1, na cor preto, metálico, dourado e branco. Contém, vem um cadarço preto, aí aqui tem essa... Essa etiqueta aqui da Nike, aqui, onde contém o número né, do produto, que é esse daqui ó, final 071. Cadarço preto, parte frontal aqui do tênis. Tem o Jumpman, na frente, lateral. Aqui está escrito o Air Jordan. Parte de trás. Parte interna. Eu tirei o cadarço pessoal, para mostrar melhor aqui ó, a língua dele ó, ele é todo acolchoado ó, fofinho aqui ó, para não machucar o peito do pé. Aqui na parte interna também ó, do calcanhar, o acabamento aqui ó, ele é todo acolchoado também ó, bem fofinho ó, para não machucar o calcanhar. E aqui vai dar para ver melhor ó. Aqui ó, por dentro ó, é dourado ó, tá vendo? E a palmilha não sai tá pessoal? E ele é bem leve também ó. E essa cor aqui pessoal, é, eu não tenho certeza, é, mas eu acho que só foi feito para o Japão essa cor aqui, preto com metálico dourado e branco. E aí vocês, vocês podem mandar no comentário, é, do país onde vocês estão, se essa cor, a Nike lançou também o Air Jordan 1, no país de onde vocês estiverem, se lançaram nessa cor, porque essa cor aqui é recente, tá? É, foi lançado recentemente no Japão essa cor, esse modelo aqui é o mid, é o médio né, é o cano médio, e é o feminino, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como que ficou com o cadarço branco, para vocês verem qual ficou melhor, cadarço preto ou branco. Já vou mostrar para vocês. Olha aí pessoal, coloquei o cadarço branco, e aí, tirem suas conclusões, qual que ficou melhor, cadarço branco ou cadarço original preto? Olha aí como ficou. E aí, mande nos comentários aí o que vocês acharam, se ficou melhor com o cadarço branco ou com o cadarço preto, que é o original do tênis. Certo pessoal? Ah, e o mais importante também né, vocês devem estar se perguntando, pô mas e o preço né? Falou tudo, mas não falou o preço. O preço é esse daí da tela, beleza? Aí aproveitando que vocês vão verificar se essa cor tem no país onde vocês estão, fora do Japão, aproveita e já vê o preço também e compara se o Japão está vendendo por um preço bacana. E é isso aí pessoal, o vídeo de hoje foi esse daí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal quem não é inscrito, acione o sino para receber todas as notificações de todos os vídeos novos que eu irei postar. Um forte abraço e até o próximo vídeo no canal, eu e você no Japão. Fui! E aí E aí E aí